Boas pessoal, hoje trago-vos aqui o RCX Racer B de 30 amperes. Este variador é de shot ready, no caso da versão que vocês compram aqui na MyRC Mart. Eu estive a verificar, eles vêm aqui nesta embalagem, isto foi me emprestado por um colega. Eu vou ter que abrir a embalagem, obviamente, para verificar aqui o variador. E vou-vos dizer exatamente qual é o condensador que têm que remover, caso vocês tenham comprado uma versão que não seja de shot ready. Porquê? Porque há sítios onde vendem este variador que não esteja pronto para de shot. E vocês, na realidade, para de shot só precisam de flanchar o último BLS, que é o 16.6, e remover um condensador. Vamos abrir aqui a embalagem. Este variador vem sem qualquer manga, por isso devem utilizar uma pulseira anti-estática, que é o que eu estou a utilizar, para não estragarem o variador com eletricidade estática. E aqui no layout, podemos aqui ver que existe aqui, eu vou apenas usar aqui alguma coisa para apontar, senão é difícil de... Mas conseguem ver que aqui existia um condensador que foi removido, aqui neste sítio. Foca, foca. Ok. Aqui neste sítio existe aqui um condensador. A câmera está a ter algumas dificuldades em focar, mas é aqui. Ou seja, a versão da MyRC Mart já está pronta para de shot. Basta atualizarem com a última versão de BLS e vai funcionar. Em termos do variador em si, posso-vos dizer que, em primeiro lugar, tem os pads, são bastante grandes para soldar aqui os fios, por causa por ser uma grande vantagem. Depois, são 30 amperes. Suportam todos os protocolos atuais, mais o des-shot. Ou seja, os protocolos atuais, quando eu digo protocolos atuais, digo os analógicos. Ou seja, o One-Shot, o One-Shot 42, o Multi-Shot. E ainda suportam os des-shot até o des-shot 600. Nenhum variador suporta o des-shot 1200 sem ser o esquisse. Temos aqui os pads para a bateria e os pads para o sinal. Em termos de peso, vamos verificar aqui quanto é que é o peso deste variador. Este variador também é vendido pela RaceFlight 2.8g. É vendido pela RaceFlight como sendo o variador oficial deles para correr a 32kHz. Isso é cá por ser um indicador bom, embora eu não confie muito no RaceFlight, porque não é um software que eu gosto muito. Ou não gosto de nada mesmo. 29.6 de comprimento e de largura. Temos aqui 15.8. Ou seja, um variador bastante pequeno. 30A, suporta até 6S, suporta D-Shot. E basicamente é isto. Este variador já anda aí há algum tempo. Muita gente tem este variador e está a funcionar muito bem. Em termos de preço, também é bastante competitivo. Estamos a falar de 10.99 pelo variador. Não tenho aqui nada a apontar. Os MOSFETs também me parecem ser de qualidade. Em termos de relação preço e qualidade, parece-me ser uma excelente opção. Não vou poder experimentar, obviamente, porque estes variadores não são meus. Aliás, este variador, que só tem mim, não é meu. Por isso não o vou voar. Mas eu sei pela opinião de outras pessoas que têm isto a funcionar. Que é um bom variador, porque não caima facilmente. Por isso o vídeo vai ficar por aqui. É uma opção a ter em conta. É basicamente uma apresentação de um produto para ter em conta. Se eu não há procura de algo que seja, que suporte até 6S, que tenha 30A e que suporte T-Shot 600 sem andar em modificar nada. Esta é uma opção a ter em conta. Já que o seu preço ronda os cerca de 10€ por variador. Que há por ser bastante competitivo em relação às outras marcas no mercado. Não se esqueçam, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. E subscrevam o canal. Obrigado por assistirem. E subscrevam o canal.